Olá pessoal, vejam essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro garante que o 13º vai entrar na LOAS. Essa notícia fez com que muita gente pensasse que o 13º também seria para o BPC. Isso porque muita gente conhece o BPC como LOAS. Na verdade, a LOAS é a lei orgânica de assistência social. O BPC é o benefício de prestação continuada, que está na LOAS. Assim como o Bolsa Família também está na LOAS. Então, muita gente fez essa confusão. Até mandaram para cá comentários. Professor, vão pagar o BPC, aliás, vão pagar o 13º salário ao BPC, porque o presidente disse que vai entrar, o 13º vai entrar na LOAS. Na verdade, a notícia está correta. O presidente vai colocar o 13º salário do Bolsa Família na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Mas isso não tem nada a ver com o BPC. Este ano, 2019, vai haver o pagamento do 13º salário para o programa Bolsa Família. E isso, o presidente quer colocar dentro da lei, na Lei Orgânica de Assistência Social, para que não só este ano, este pagamento seja feito, mas todos os anos. Então, a notícia é verídica. O presidente vai colocar o 13º na LOAS, mas é na Lei Orgânica de Assistência Social. não é no BPC. Infelizmente, o BPC ainda, pelo menos por enquanto, não tem direito ao 13º salário. É um benefício assistencial que não dá direito. Já o Bolsa Família vai dar direito. É um benefício assistencial que dá direito ao 13º salário. este ano, o presidente Jair Bolsonaro diz que o pagamento será no mês de dezembro. Então, para dirimir todas essas dúvidas, de uma vez por todas, o presidente Jair Bolsonaro vai colocar o 13º salário na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, para pagamento do programa Bolsa Família. Mas não vai colocar no BPC. O BPC, Benefício de Prestação Continuada e o programa Bolsa Família estão na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Um, que é o Bolsa Família, terá o 13º salário. O BPC não terá direito. Então, houve essa confusão por conta dos nomes dos programas. Muita gente no país conhece o BPC como LOAS. Fulano tal recebe o LOAS. Ficou como se fosse o nome do programa LOAS. Na verdade, a LOAS, como dissemos, é a Lei Orgânica de Assistência Social. Bolsa Família e BPC estão na LOAS, mas o pagamento do 13º salário será para o Bolsa Família. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti